Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia serviço de sua empresa C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Espaço Conforto Cursões, para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, Fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andanhes Modular, a base para sua construção Tosseguro, corretora de seguros CISBS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984 Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada a BR Consórcios E-Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules, a força do leite E fique agora com o quadro Organizações que aprendem com Ronaldo Arruda Organizações que aprendem Oferecimento Posto Monte Cristo de Marília e em Jaffa Alves Hotel, sinta-se em casa Olá, na Organizações que aprendem desta semana iremos falar sobre as mulheres empreendedoras De acordo com o SEBRAE, as mulheres lideram o mercado de criação de empresas no Brasil Elas respondem por 51% das empresas inauguradas nos últimos 4 anos E ao contrário dos homens, costumam abrir o empreendimento mais em busca de oportunidade do que necessidade Segundo o Serasa, até 2015 as mulheres empreendedoras já somavam 5,6 milhões Ou 8% da população feminina no Brasil Com idade média de 44 anos e renda média de R$ 6.500 Áreas antes dominadas pelos homens contam com presença feminina cada vez maior E já são maioria em cursos dos setores de têxtil, vestuários, alimentos e bebidas Atualmente, cerca de 30% de todos os negócios privados do mundo são operados por mulheres Segundo a pesquisa, isso ocorre pela dificuldade do negócio em si E pela dificuldade de ser prendido por uma mulher com todas as outras atribuições que ainda são acumuladas por elas Tal fenômeno pode estar associado às condições como preconceito, dificuldade para conciliar a família e outro empreendimento E a falta de acesso a crédito e a financiamento Excelente semana a todos E bons negócios Organizações que aprendem Oferecimento Posto Monte Cristo de Marília e em Jafa Alves Hotel, sinta-se em casa A seguir o quadro Café com Pipoca Vejo as pessoas hoje apáticas, não quer tentar, não quer arriscar, ou só arrisca na certeza Ou prefere coisas mais simples, eu vou ganhar pouco, mas eu continuo aqui E aí, quem não quiser chegar ao longe, não adianta reclamar no depois Visão de mercado com Rogério Cabral E aí, quem não quiser, não quer ir para o João Só com corretor de seguros Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Espaço Conforto Culsões, para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, Fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andanhes Modular, a base para sua construção Tosseguro, corretora de seguros CISBS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984 Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada a BR Consórcios E-Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade Do seu cliente Hércules, a força do leite